3, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15 Onde eu te goleir, mais um milhão? Passando a essa lente de Doná Ô senhor, c odeou eu... e houve a polícia da vitória Jrmino, fulantinho, um bama... e h др... A gente, meu Deus me guiou.. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL